Ela faz cara de mãe Quando me aperto me beija E a gente rola na cama Ela me morde e deseja Vem cá mãezinha Me faz um chamego essa coisa maluca Gostosa de boa, de boa Vem cá mãezinha Me faz um chamego essa coisa maluca Gostosa de boa, de boa Que só você, só você conhece Só você, só você sabe fazer Só você, só você conhece Só você, só você sabe fazer Me aperta, me veste Me faz gênero Eu não resisto a essa moça Que me provoca e me assanha Ela me bate na cara Me chama de sem vergonha Vem cá mãezinha Me faz um chamego essa coisa maluca Gostosa de boa, de boa Vem cá mãezinha Me faz um chamego essa coisa maluca Gostosa de boa, de boa Que só você, só você conhece Só você, só você, só você sabe fazer Só você, só você conhece Só você, só você sabe fazer Me aperta, me veste Me faz gênero Assim Eu não resisto a essa moça Que me provoca e me assanha Que me provoca e me assanha Ela me bate na cara Me chama de sem vergonha Vem cá mãezinha Me faz um chamego essa coisa maluca Gostosa de boa, de boa Vem cá mãezinha Me faz um chamego essa coisa maluca Gostosa de boa, de boa Que só você, só você conhece Só você, só você sabe fazer Só você, só você conhece Só você, só você sabe fazer Me aperta, me veste Me faz gênero Gostosa de boa, de boa Vem cá mãezinha Me faz um chamego essa coisa maluca Gostosa de boa, de boa Vem cá mãezinha Me faz um chamego essa coisa maluca Gostosa de boa, de boa Vem cá Me faz um chamego esse amor Gostosa de boa, de boa Vem cá, manzinha, e faz o cheiro de você